E esses adesivos a gente aplica, vamos lá, no plástico. No plástico, no acrílico, no vidro, nas superfícies lisas, que nem azulejo, laminado, enfim, em todas as superfícies. E nas superfícies que não são lisas e são porosas, a gente agrega uma cola. Uma cola. A gente pode usar cola. Ali, no caso, olha que belezinha, é uma peça MDF, né, Eli? É, a que a gente fez, deixa eu virar aqui pra espaço. Olha que graça, gente. Aqui é um porta-chaves, inclusive eu falei pra minha mãe, mãe, me empresta? Fui lá, peguei, tirei da parede, eu falei, eu preciso levar pro programa. Ficou lindo. Ficou lindo, né? Aí, no caso, eu tenho direto o adesivo pronto, vocês vão entender como é que faz, eu já coloco. Aí você passa uma cola, que no caso ali é MDF, e aí eu passo uma cola e colo e fica pronto lá. Quero aprender, eu já sei, vamos aprender juntos. Muito fácil, gente, é super, mega, hiper fácil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma placa, que é própria já da técnica, é uma placa, a gente vai usar a parte lisa aqui. A gente vai pegar aqui um desenho, nesse caso, é um desenho, depois a gente vai poder mostrar, que eu coloquei no kit, que a gente montou aqui com o pessoal da vitrine do artesanato. Mas aqui, no caso, tem frutinha, tem flor, tem as galinhas. O tema que eu quiser. O tema, o cachorrinho. O Aldo, eu amo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar, ó, eu vou colocar aqui o contorno preto, ó, que eu tô abrindo aqui, ó, o contorno preto, eu vou dar uma limpadinha aqui no biquinho e vou copiar o meu desenho, ó, com o contorno preto. Olha que fácil que é. Isso é uma tinta? É, o tinta de contorno preto do adesivo, ó. É uma tinta adesiva? É. Esse aqui é o contorno, é aquele que vai me fazer uma caminha, né, uma repressão, é, como é que fala? Um contorno, uma base. Ele vai ficar um pouquinho mais alto, não vai? Isso, ele vai ficar um contorninho, ó, pra eu colocar o meu adesivo colorido, ó. Então, eu tô copiando o desenho. Não é difícil, ó, você vem aqui, vai apertando. Feito isso, eu vou esperar ele secar. Ó, ele vai ficar sequinho, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, ele vai ficar sequinho. Depois de uns 30 minutos, 40 minutos, ele já secou esse contorninho preto. E eu preciso esperar ele secar. Porque se eu colocar o adesivo colorido agora, ele vai misturar a tinta preta com o colorido. Então, não vai ficar um trabalho bonito, vai ficar um trabalho feio. Então, esperou secar? Aí, você vem aqui, no caso, eu tô fazendo uma melancia. Então, eu venho aqui, ó, vou brincar com as cores da melancia aqui, ó. Vermelha, ó. Ó, olha que lindo, ó. E vou preenchendo. Vou preenchendo, ó. Com essa mesma tinta, tinta adesiva, pra formar adesivos, é isso? É uma tinta, é um adesivo líquido, é uma tinta adesiva, né? Líquida. Que, no caso, eu falo que é um adesivo colorido e esse adesivo é um adesivo líquido, ó. Então, eu falo que o adesivo colorido, ele é uma brincadeira de criança. Como a tinta não é tóxica, você pode brincar com as crianças, os idosos, que não tem problema nenhum. Ó, aqui eu tô tirando a tampinha, ó. Ela é bem... Cada cor, hein? E ela é bem forte, a tampinha, por quê? Porque eu preciso, é... Ó, que eu já tô fazendo coisa errada, ó. É o verde primeiro, mais escuro. Aí, eu venho aqui com o verde mais claro, ó. Vocês estão vendo como é fácil de fazer, ó. E a tampinha, ela é bem resistente, porque se ela abre, ela pode secar o produto, ó. E aí, eu venho aqui, ó, com o verde mais clarinho. Ó, tá vendo que fácil que é? E aqui do ladinho, eu vou pôr esse verde clarinho. Feito isso, ó, sempre tampando, tá, gente? Porque ele seca, e aí você perde o produto, e ele pode entupir o biquinho. Então, você sempre seca. Aí, ele vai ficar... Eu acho que os meninos conseguem mostrar que a nossa diretora falou que não é pra levantar. Então, olha aqui, ó. Só tô mostrando que ele fica todo irregular. Aí, pra que isso não ocorra, pra que ele fique lisinho, Eu venho aqui, ó, com a ponta do meu pincel, ó, da minha... do meu pincel, ó. E eu dou umas batidinhas, ele vai uniformizar todo o meu produto, ele vai ficar lisinho. Sensacional. Aí, o que que eu vou fazer isso? Eu vou deixar ele secando por 12 horas. Eu falo, faz a noite e vai dormir, porque quem é ansioso vai achar que tá seco e não tá. 12 horas. 12 horas. Ou faz de manhã, a noite tá seco. Feito isso, o meu adesivo já tá pronto. Eu trouxe vários aqui, ó. Até vou passar. Menina, que salada de frutas. Trouxe vários, olha. Que brincadeira deliciosa. Olha só que delícia. Acho que aí, pela câmera, dá pra ver, tá vendo? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sempre eu tenho que fazer em cima dessa placa. Que é a placa da técnica, isso. Aí, eu vou pegar aqui uma jarra. Essa aqui é da minha parceira Plasvale, que eu amo. Parcerona mesmo. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou umedecer aqui a minha mão com álcool. E eu vou só passar aqui, ó. Por quê? Porque às vezes a gente pega, tá com a mão suja. Não suja de sujeira, mas às vezes engordurada. Tá, gordura do próprio corpo. Então, eu passo aqui a mão, aqui, ó. E deixo ele secar naturalmente. Antes dele secar totalmente, eu venho aqui, ó. E vou tirar. Aqui, ó. Eu fiz uma... Vamos pegar a melancia, que tá aqui, ó. Que a gente fez a melancia. Eu peguei a melancia Plasem, deixa aqui. Eu vou pegar depois de 12 horas, ó. Dá pra vocês mostrarem aí, ó. Que depois de 12 horas, ele vai sair totalmente aqui do meu plástico. Sai fácil, né? Super. E eu venho brincando de decorar, ó. Aqui, eu tô colando a minha... O meu cachinho de uva. Porque ele já tem... É como se tivesse uma colinha pra essa superfície. É, por quê? Porque o produto, ele foi desenvolvido, gente, pra aderir. Por isso que ele se chama adesivo colorido. Porque o produto, ele foi desenvolvido quimicamente pra ter essa aderência. Aonde que eu tenho que usar cola no MDF? Só no MDF, quando eu tenho que usar alguma superfície porosa. Ou então no tecido. Aí no tecido eu uso a cola pano. No tecido dá também. No tecido dá também. E é lavável. Porque isso tudo, gente, que eu tô mostrando pra vocês, ele é lavável. Ele é impermeável. Ele se transformou num adesivo mesmo, ó. Uma vez colada, eu não tiro mais. Não, não tira mais. Por quê? Porque se você for lá tirar ele, depois de alguns dias, ele começa a polimerizar. Ele começa a perder essa parte da parte de cima da capinha, né, dele que eu falo. Ele começa a polimerizar e aí você vai perdendo aderência. Então, a hora que ele fica ali, você deixa ele lá. Ah, você não mexe mais. Quer dizer, eu só ia pegar uma folha, fazer o desenho que eu quiser, transferir. Aqui os meninos que tudo adoram futebol. Você não vai ter copo. Eu posso brincar com o emblema do Brasil, do meu time, colocar nos copos. E eu vou voltar pra fazer isso, ó. E se vocês virem aqui, vocês estão vendo o barulhinho, ó. Esse barulhinho é o barulhinho do adesivo saindo da própria placa, ó. E ele não rasga, né? Você sai super bem, né? Aqui eu fiz uma laranja. Olha que laranja mais linda. As cores. Você sabe que esse laranja aqui foi feito exclusivamente pra vitrine do artesanato há sete ou oito anos atrás, quando eu comecei a vender meu produto aqui na vitrine. Ah, olha que coisa mais linda. Cheia de frutinha. Tem copo, tem vidro. Olha, esse aqui é um vidro reciclado. Como eu falo, eu amo um vidro reciclado, né? Inclusive, eu te dei um, né? Lembra? Eu tenho um em casa, que eu até coloquei uma vez os meus stories. Esse programa vai ao ar, a gente grava. Eu vou colocar ele de novo pra vocês verem. Eu guardo lá os meus chocolatinhos. É, os chocolatinhos. Biscuitinhos. Foi na época da Páscoa, lembra? Foi, verdade. Ó, e aqui eu venho aqui, ó. Em cima aqui do meu vidro, que já tá limpinho, ó. Ó, aqui é uma pera. Olha que lindo, gente. Fala sério. Eu posso fazer também palavras, frases? Pode, você pode escrever assim, amor, te amo. Aí você faz lá no Word, coloca a placa, escreve amor, te amo. Aí você faz um contorno lá, porque você tem que unir as letrinhas que estão soltas, né? Então você faz a união dela com adesivo incolor, que já vem também no kit. Ah, entendi. É o incolor, que aí ele vai ficar incolor e vai ficar as letrinhas todas coloridas. O contorno sempre em preto, espero meia hora e vem com preenchimento. Exatamente. E essa placa aqui que vai junto. Vai. E é muito legal, gente. Eu tava retirando as melancias. Ó o abacaxi. Limpinha, limpinha. Não fica nada de cola. Deixa eu fazer uma coisa. Quem vem comigo aqui, ó. Você, Rafael. Ó, tem outros trabalhos também. Ó, que bonitinho. Às vezes em casa a gente tem um potinho plástico, que a gente nem dá nada por ele. Essa aí é pra guardar uns amendoinzinhos, amiga, depois. Mas ó, que bonitinho. Eu tenho um em casa, acho que de caveira, que você deu pra Maurício, Cacto. Olha aqui, gente, ó. Olha cada ideia legal. Aqui eu fiz o kiwi, mas o kiwi, ele não tem aquele pelinho? Olha só os pelinhos do kiwi. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei adesivo, fiz a parte da casquinha dele e aqui nessa parte onde tem o pelinho, eu borrifei assim com aquele pó de camurça. Sensacional. Aí ele penetra e não sai. Então, olha, não vai sair. Você é Eliane Itanelli. É. Toma de palmas. Te amo. Eu também. Bom, Gabriel, vai embora a gente também. Desejando a vocês uma semana maravilhosa, cheia de amor, muita paz e a proteção dele, o Divino Pai eterno. Obrigada. Obrigada.